Galera, hoje a gente tá aqui no Minecraft pra avisar uma coisa pra vocês Episódio 3 de Minecraft Vai ter aí novos episódios de Minecraft A gente vai tentar conseguir ferro no episódio de hoje Vai ter várias coisas legais Vou te mostrar aqui algumas skins Coisas do meu tipo Ó, não tem skin alguma aqui É skin que eu baixei Esse aqui, ó Então, bora lá que eu vou criar Bora lá pro nosso mundo Galera, dá um passadinho aqui pra avisar Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo do canal Aí de todos os inscritos Lê aí a descrição do vídeo De alguns inscritos de nós Vai ter, vai tá tudo lá, tá bom? Então passa lá nos links Bora esse vídeo agora e passa nos links Primeiro episódio de Minecraft Tá travando Não sei o que Eu não tenho quase nem indo Desculpa aí galera se tiver algum lag Porque meu celular é uma bosta Que é uma bosta Passa em zoom Ó a nossa árvore do desenho Já que ela já tá grande Eu pensei em fazer uma placa E botar lá Quando a gente faz algum desejo pra ela Eu vou jogar com lag sim Desse jeito mesmo Tô nem aí Olha um quadro Vou fazer um quadro aqui Não vale a pena Um pouquinho de emoção Vamos sair um pouco lá pra fora Vou ver Legal que eu vou precisar de mais Meu Deus Eu só ganhei um quadro Porco, porco, porco Tão se separando Mas eu vou pegar esses porcos Tome Por outro porco Galera eu tô falando Tá cheio de lag Galera eu tô pensando Botar um mod Mas nem Já tá cheio de lag Mas nem botar um mod Tá muito travado Bem, eu tava pensando Botar um mod Toma Toma Vamos ver Não tem Ó Eu ia ver se nessa região Eu ia ver se tinha um lobo Porque eu já tenho osso Dá pra tomar esses parâmetros Ou ninguém E também pegar madeira Bora lá pegar madeirinha Galera Se vocês quiserem Eu trago também Nessa aventura Com alguns amigos O arqueiro Olá Só vocês querem Eu trago Deixa aí nos comentários Ver se você quer Se eu trago Algum amigo Pra jogar comigo Eu vou deixar lá Eu posso criar um servidor Aqui pra alguém Jogar comigo Tirei uma boa ideia Mas eu vou precisar Entrar com internet Aí já não ia ser bom Tem muita gente Que acha que Minecraft Já que não é um jogo online Não é um jogo online Vamos terminar de construir aqui Vamos ir pra nossa casinha Que é meio Nossa casinha Que é meio Que é meio Nossa vergonha Não toma vergonha Eu quero já arrumar Cadê? 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 Placa Placa Vamos ver Beleza Beleza Pronto Pronto Eu vou Em três Logo de uma vez Dá pra me botar Na frente da casa Também Tem uma ideia A porta Vamos arrumar assim Fazer tipo uma porta de saída Fazer certinho Vamos digitar aqui Não sei se eu escrevo D, Z... Você escreve certo? Se você... Se você ouvir teu nome escreve certo, você... Não escreve certo, não. Arr... 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 2... D... 4... 1... 2... Ah... Agora tá certo. Vou botar agora lá fora. Peraí galera. Puta que pariu o que aconteceu aqui na minha casa. Eu vou arrumar aqui e já volto pra vocês. Meu Deus. Puta que pariu. Meu Deus o que aconteceu eu vou ali arrumar. Momento print. Tirei um print. Tirei um print. Galera, eu tava lá arrumando meu café da manhã. Porque... Eu vou postar esse vídeo e não vai ser de manhã. De verdade assim. Eu tô agora de manhã. Às 7 horas. As coisas eu achei meio chato. A gente precisa de inferno. Talvez no próximo episódio a gente pode ir atrás de inferno. Eu acho que combinou. Galera, se você gosta de Minecraft. Principalmente Minecraft. Para survival. Passa lá no meu canal. Primoz Game Lenda. Também vai tá aí. No link na descrição do vídeo. Esse canal é muito bom. Eu também vou botar o link na descrição do vídeo. Também de canal de alguns inscritos aqui. Vou apresentar também de outro inscrito novo do canal. Eu já falei com ele. Eu vou apresentar o canal dele. Então, se você pensou que eu não ia apresentar. Você tá enganado. Porque... Vou botar em outro canto. Bem melhor esse daqui. No lado da caminha. Ficou bom. Deixa aí nos comentários o que você achou da casa galera. Deixa aí nos comentários. Também deixa nos comentários o nome. Para eu botar em um lobo aqui. No meu mundo. O nome do lobo é principalmente o nome do lobo. Só deixa aí nos comentários o nome do lobo. Fechou? Fechou galera? Fechou? Deixa aí nos comentários o nome do lobo. Então galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Só me faz um favor. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nesses comentários. Por favor. O nome do lobo. Que a gente vai ter. Deixa aí. Deixa aí. Principalmente nos comentários. Vai. Você. Eu nunca pedi nada. Por favor. Deixa aí nos comentários o nome do lobo. Se você deixou aí. Eu posso tá escolhendo um dos nomes que vocês escolher. Eram pra mim. Ó que skin bonito que eu sou. É que nem eu da vida real. Só que não. Ó pra esse skin. Fala. Ó. Ó pra ela. 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 Então galera. Deixa aí nos comentários o nome do lobo. Eu já tô repetindo isso daqui. Porque eu só quero o nome desse lobo. Eu 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 quero o nome desse lobo. Ó pra assim. Ó pra assim. Eu quero o nome desse lobo. Eu quero o nome desse lobo. Ó o passinho. 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 Assim. Pra pra lá. Ó. Esse passinho é maneiro. É fácil de dançar. Tá na moda, vem comigo Que eu vou te ensinar assim, ó Tibum pá, tibum Tibum pá, tibum Tibum pá, tibum Tibum pá Então galera, esse foi o vídeo, deixa aí nos comentários O nome do louco fechou E deixa o like e se inscreve